Apresentou a dança do Ben-T Uhul! Olha, olha, olha! Sapato! Agora faça o desfile, faça o desfile pra Naná Bola no marco! Marcos, faz o destino, vai lá, mostra sua cueca, vai lá, vai lá Olha que lindo, maravilhoso Mas você é muito gato Olha a barriguinha, olha, ele tá chique Uma tatuagem do lado Dança, 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 dança A mamãe tem que ser modela mesmo Tá lindo, Marcos, tá lindo Agora deixa eu desfilmar Vai lá, vai lá Fala tchau, Dananá Tchau, Dananá Fala tchau, Dananá Tchau, titia Tchau, Dananá Manda, fala, fala, beijão Olha que beijo Beijão Beijo, dá beijo, dá beijo Aí, aí Vai Tchau, Dananá Tchau, Dananá Não, não para agora não